E nós estamos aqui com o Claudio Gustamante, que vai dar as dicas da semana. Claudio, está chegando agora a época das formaturas, não é isso? Grandes formaturas. Formaturas são eventos que têm que ser elaborados com uma antecedência muito grande. Normalmente, os alunos, as comissões de formatura, passam o ano todo pagando esta formatura e também planejando este evento. São eventos grandes, formaturas para 2 mil, 2 mil e 500 pessoas. Temos formaturas em São Paulo para 10 mil pessoas. Então, são eventos que têm que ser programados com antecedência e muito bem estudados para que nada aconteça de errado. Quanto mais for minuciosamente elaborado, mais chance tem de dar certo. Você falou exatamente isso, para não ter problemas na hora da formatura. Para evitar o que aconteceu na semana passada com os alunos lá de Taubaté, o que a gente tem que fazer? Tem que procurar sempre uma empresa idônea a isso. Então, rapaz, é complicado. Nós vimos na semana passada esse acontecimento. em Taubaté. Tivemos, há um mês atrás, um acontecimento semelhante em São Paulo. Uma senhora foi entrevistada por uma rede de televisão com o celular na cintura e vendeu vários casamentos. E nenhum deles foi realizado. Então, a dica vai é a seguinte. Não tem como adivinhar, mas tem como se precaver. Procurando uma empresa grande, uma empresa que tenha, ou uma cerimonialista que tenha condições de fazer esse evento. Porque a pessoa arrecada muito dinheiro, uma formatura hoje fica em mais de 100 mil reais. E com esse dinheiro na mão, será que essa empresa vai fazer essa formatura? O corrido da semana passada foi isso. Ela recebeu o dinheiro e, segundo informações que nós tivemos, os fornecedores, o buffet, a decoração, enfim, não foram pagos adequadamente pela empresa. E isso fez com que eles saíssem do local e não fizessem a festa. Resguardar-se, procurando ter conhecimento da empresa. Se a empresa tem escritório, o escritório é próprio, ela possui carros, ela possui bens, há quanto tempo ela está no mercado, quem é o dono dessa empresa? São respostas que vão ajudar a pessoa a não ter acontecimentos ruins como esse. Tá certo. E fica a dica então do Claudio, sempre procure uma empresa idônea para a festa de sua formatura.